Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba Comunidade. Se você não participou, fique tranquilo, pausa o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Beleza? Meu nome é Tamri, sou professora de matemática. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Vamos lá, gente? Calcule x e y na proporção, x está para y, assim como 8 está para 3. Sabendo que x mais y é igual a 132. Aqui no canal tem uma aula completa sobre proporção. Se você não assistiu, vou deixar aqui em cima o link. Vamos lá, então. Primeira coisa, ele quer descobrir o valor de x e de y e tem uma proporção e aqui tem uma soma. O que a gente pode fazer? Nós podemos montar um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então vai ficar assim ó, x está para y, assim como 8 está para 3. E x mais y é igual a 132. Beleza? Então veja, um sisteminha para a gente resolver. Tem algumas formas de resolver um sistema de equação. Neste caso, o mais fácil, na minha opinião, é fazer pelo método da substituição. No método da substituição, eu vou isolar o y ou vou isolar o x. Tanto faz. Neste caso, eu vou isolar o x, tá? Pode ser na equação de cima ou na equação de baixo. Tanto faz. Mas a equação de baixo vai ficar bem mais fácil, né? Então vai ficar assim ó, x é igual a 132 mais y, passo para o segundo membro, fica menos y. Certo? Então o x é igual a 132 menos y. Beleza? Então lá na equação de cima, que a gente não fez nada ainda, nós vamos substituir. O x é 132 menos y. Então aqui eu vou colocar 132 menos y, sobre o y, igual a 8 terços. Certo? Uma igualdade entre razões, nós podemos multiplicar cruzado. Então vai ficar assim ó, y vezes 8, que vai dar 8y. igual a 3 vezes, até vou colocar separadinho aqui ó, 3 vezes 132 menos y. Tem que tomar muito cuidado nessa parte, porque não é só multiplicar o 3 vezes 132, tem que multiplicar o y também. E aí vai ficar 8y igual. O 3 nós vamos fazer distributivo aqui ó, ele é o pegador, ele vai pegar todo mundo lá dentro. 3 vezes 132, vai dar 396. E 3 vezes menos y, que vai dar menos 3y. E a gente vai separar em cóctea de número, né? Vai ficar 8y mais menos 3y. Passa para o primeiro membro, fica mais 3y. Igual a 396. Continuando aqui, 8y mais 3y, que vai dar 11y, igual a 396. O 11 passa dividido, né gente? Então vai ficar y igual a 396, dividido por 11. E quanto que dá 396 dividido por 11? Não sei, vamos fazer a continha aqui. 396 dividido por 11. Vai dar 3 vezes 11, vai dar 33, sobra 6. Abaixo 6. 6 vezes 11, 66. Beleza? Então, o y vale 36. A primeira parte já foi, né? Achamos o valor de y, mas também tem que achar o valor de x. Agora ficou mais tranquilo? Eu sabendo um valor, eu posso colocar em qualquer uma dessas equações aqui, que eu vou achar o y. No caso, já fica mais fácil transformar nesta equação, né? Então vai ficar assim, ó. x é igual a 132 menos o y, que vale 36. x é igual a 132 menos 36, que vai dar 96. Então o valor de x é 96, e o valor de y é 36. E se a gente quiser saber se está certo, vamos substituir. Então vamos lá. x mais y tem que dar 132. Então 36 mais 96, que vai dar 132. E se substituir na de cima também, vai ficar assim, ó. 96, que é o x. x e 36, que é o y, igual a 8 terço. Numa proporção, nós podemos multiplicar cruzado. 36 vezes 8, vai dar 288. E 3 vezes 96, que vai dar 288 também. 288 é igual a 288, quer dizer que está certo, deu tudo certinho. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Então, muito interessante, né, gente? Eu costumo, sempre que acabar esse tipo de exercício, eu costumo substituir na equação inicial para ver se vai estar certo, se a resposta está correta. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se aqui no meu canal, compartilhar no botão que tem aqui embaixo. E comente se você acertou ou se você errou. E se caso errou, fique tranquilo, que na próxima vai dar certo. Aprende? Compartilha! E aí E aí E aí E aí E aí E aqui